Ontem à noite um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de pastagem, as margens da rodovia Marechal Rondon. Eu tenho as imagens para te mostrar, olha só pessoal, imagens aéreas noturnas, viu? Quem passava pelo local ficou bastante assustado com o que viu. A gente observando de cima consegue ver aí tem a dimensão desse incêndio. Pelo menos cinco caminhões dos bombeiros participaram do combate às chamas que ainda contaram com a ajuda de caminhões pipa de algumas usinas aqui da região. Uma das faixas da rodovia precisou inclusive ser interditada. A fumaça pessoal era sentida aí a mais de 10 quilômetros de distância dentro da cidade de Aracatuba por conta do vento, né? Essa fumaça foi sendo levada, olha só que impressionante esses riscos aí que mostram riscos de fogo, né? A gente está a muitos metros de distância para poder mostrar para você e ter essa ideia, essa dimensão. No canto direito do seu vídeo a gente observava uma faixinha mais branca, ali então é a rodovia, né? A rodovia Marechal Rondon só para você conseguir entender o quão forte, o quão intenso foi esse incêndio. Pode vir para mim. A gente vai até o local agora porque o repórter Vitor Moretti está acompanhando esse dia seguinte para trazer informações para a gente atualizadas sobre esse caso. Vitor, bom dia para você. Pelo que eu estou observando aí já quase não tem mais nada de fogo, né? Foi tudo controlado? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. É isso mesmo, a situação depois aí de uma noite muito tensa e de intensos trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros aqui de Aracatuba. Agora de manhã a situação é bem mais tranquila. O tráfego aqui na rodovia Marechal Rondon, que é uma das principais do estado de São Paulo, também está normalizado e como nós podemos perceber, o fogo começou ali naquele bambuzal, bem às margens então da rodovia. Nós inclusive temos imagens aéreas para ter uma dimensão maior agora durante o dia do que o fogo consumiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 milhões e meio de metros quadrados. Isso equivale a 250 campos de futebol. E todo esse trabalho foi feito aí em conjunto, não só com o Corpo de Bombeiros, mas também trabalhadores de usina. Quem vai passar mais informações dessa operação é o tenente do Corpo de Bombeiros, Rômeo Chaparro. Tenente, muito bom dia para o senhor. Primeiramente, nós podemos perceber nas imagens aéreas que existem algumas fumaças ainda aqui no meio dessa pastagem. Isso representa algum risco de um novo incêndio ou não? Bom dia, Vitor. Bom dia, Casa Grande, a todos que nos assistem. Bom, Vitor, essa fumaça não apresenta risco. Ela é vapor de água devido ao intenso calor do solo e a água que permanece ainda do ar do combate da noite de ontem. E qual que foi a estratégia que vocês adotaram? Porque o fogo começou bem aqui, as margens da rodovia, um risco e tanto aqui aos motoristas. Qual que foi a estratégia que vocês adotaram? Bom, o Corpo de Bombeiros, ao receber a informação do incêndio, prontamente respondeu a essa demanda, com 21 homens, 6 viaturas e com apoio de dois caminhões-pipas de uma usina canavieira aqui da região. Nossa estratégia foi evitar que o fogo se alastrasse, que a gente não perdesse também a área de preservação permanente que fica aqui atrás ao incêndio, ao local assinistrado e também as residências próximas aqui na região. E hoje de manhã, quando vocês, bem cedinho, vocês voltaram aqui, tinha um ponto que estava preocupando bastante, né, tenente? Isso, na parte da manhã a gente teve uma regnição do fogo, o incêndio recomeçou novamente, mas o Corpo de Bombeiros fez um monitoramento durante toda a madrugada desse sinistro e observando que o fogo recomeçou, novas equipes voltaram ao local e extinguiram o fogo novamente. E já se sabe o que pode ter causado todo esse fogo? A gente tem uma ideia, a gente tem um, pode ser que uma bituca de cigarro, algum lixo que algum motorista aqui da rodovia jogou próximo ao mato e um mato muito seco, vento muito forte, pode ter causado um incêndio. E a gente até pede o apoio da população que não jogue bitucas de cigarro nas rodovias para a gente evitar aí novos sinistros. Tá certo, tenente, muito obrigado pelas suas informações. E Casagrande, agora há pouco uma equipe da concessionária que administra esse trecho aqui da rodovia Marechal Rondon estava aqui justamente para terminar essa limpeza, porque como você disse, a faixa da direita no sentido interior ficou interditada porque os bambus caíram sobre a pista. Então eles estavam terminando toda essa limpeza e agora sim a situação é bem tranquila aqui. Eu volto com você. Tá certo, Vitor. Obrigado. Agradeço também ao tenente por participar com a gente ao vivo aqui no nosso SBT Interior.